Você se lembra da atriz Cecília D'Assi? Cecília ficou muito conhecida desde criança por atuar em diversas novelas da Rede Globo, como Beijo do Vampiro e Alma Gêmea. A atriz nasceu em Esteio, no Rio Grande do Sul, e sua vontade de ser atriz surgiu ainda na infância. Em 1996, aos 6 anos, Cecília fez sua estreia na teledramaturgia, participando em um episódio da série, A Comédia da Vida Privada. Em 1997, já havia feito 47 comerciais, e se mudou para o Rio de Janeiro, e foi quando fez a sua primeira telenovela, interpretando Sandrinha em Por Amor. Aos 15 anos, em 2004, obteve experiência como apresentadora à frente do programa TV Globinho, o qual apresentou até o ano seguinte, quando saiu para interpretar Mirella em Alma Gêmea, onde evoluiu profissionalmente. A atriz ainda atuou nas novelas Sete Pecados, onde viveu a adolescente Estela, Três Irmãs, em que interpretou a jovem Natália, e Viver a Vida, onde fez a sedutora Clarice. Em 2012, Cecília anunciou que deixaria a carreira de atriz, uma vez que se formaria no ano seguinte em psicologia. Desde 2013, possui sua própria clínica.